E acho que discutir saúde com tantos segmentos diferentes, com tantos olhares diferentes, tantos stakeholders diferentes, isso é muito importante, porque no final o objetivo é o mesmo, como é que a gente impacta a sociedade, como é que a gente cria acesso, como é que a gente permite que todos consigam ter acesso, como é que a gente retoma alguns problemas sérios que a gente está enfrentando hoje como cobertura vacinal, então como é que a gente olha para isso como grupo, porque no final a responsabilidade é de todos nós, não é da indústria, não é do governo, não é do privado, é de todos nós, então como a gente consegue retomar e através do grupo criar parcerias e condições para que as pessoas tenham acesso, que acho que no final é o mais importante.